VIVITIVA Dança bem certinho sem um pronto agarrar Basta dois pulinhos pra você acertar O sono vai lhe dar se você não pulir Deixa com o corpo, saia logo daí E dança um Bipi, 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 Bipi É maluco Bipi, 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 Bipi E caduco Bipi, 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 Bipi É demais Bipi, 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 Bipi Toque mais Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Se alguém pegou um passo, preste atenção Bipi, 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 Bipi Chame todo mundo e dê seu show no salão Bipi, 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 Bipi Mas não que você ninguém vai se sentir Esta nova dança todos vão a faltir Que chama Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Já que pegou fogo o baile não vou parar Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Deixe de ser bobo, pegue logo alguém Antes que se acabe, faça o mesmo também E dança o Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi É maluco Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Bipi, 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 Bipi Obrigado.